Puxando uma mãe da Vitória Jett, da mãe da Vitória Jett Aqui é o sonho de Bruno, aqui é o sonho de Bruno A mais bonita que eu acho, é o preto É preto Zayde Outro cremelzão aqui, agora cremelho para o baio Baio Amarilho É um sucesso Bonito cavalo Quem corre nele? Você Qual é a idade dele? 4 anos 4 anos, porno É novo É novo Porno Por esse ano esse carro Aí quem vai correr você vê ele É Quantos anos você já tem no ramo? Eu estou de 2001 2001 cavalo Uns 20 anos É? 20 anos 20 anos já no ramo É para quem gosta É só uma relação de irmão Eu tenho 7 irmãos Não é, 7 irmãos tudo encorre boi Tudo mexer do outro cavalo e encorre boi Mas você amansa também? Amansa, a gente amansa, faz tudo É porque quem mexe não tem tempo de amansar Aí quem amansa já não tem tempo de montar que nem Porque ele não tem direito Aí tem que passar de uma mão para a outra, né? Não pode ser isso O caso você come um monte, você já pega o carro pronto de rédea para amansar nos bois É É Endireitear as rédeas você não... Ajeita, ajeita Ajeita Bota o rédea, tira o rédea Porque a minha está linda A minha está numa situação Que ela só é mansa de cela Agora é dura ainda, sabe? Tem que botar a réde nela Aí eu quebro, sei quebrar Eu te abençoe Eu te abençoe E aí, gente bom E aí, gente bom Muito bom Como é, rapaz? Juro beba Muito bom, hein Muito bom, hein Muito bom, muito bom É a gente tomar banho É E aí também você sabe Dizer qual é o arreio que coloca no animal Tudo certinho, né? A gente mexe, né? Sempre troca Todo dia a gente troca A gente pega aqui os carralos Aham Esse aí é um filho do Lifetime, né? É, filho do Lifetime numa régua... Eternal Esse já é o carral do Jalo Por um monte de anos, já que ele já O carro de seis anos O pelo não brilha normal, não O pelo não brilha normal, não É É, pequeno Bonitão os animais aqui Falar a verdade Tem que respeitar E a cama dele aqui é um... Coisa de arroz, né? É, parada de arroz Parada de arroz, né? Show Tá uma porrada Passeando Os potras aí, a maioria é tudo filhos do Lifetime? O Lifetime só são esses esses três lá de trás Da frente ali Aquela da frente, é a filha do destino estivo Aquela fasanha lá Esse filho é eternal e randome no Amãe do Diego. É eternal e randome no Amãe do Diego. É randombar esse aqui. Amado. Aí já tem um monte de filhos deles, vamos ver se tá rolando aí. Aqui? Já. É pra projeto de garanhão. É. Hoje aqui tem quantos garanhão? São esses três aqui e mais dois. São seis garanhão que tem aqui. Todos correndo, só? Só no corredor, o Lifetime e o Rochon Apolo, que nem o Crenela. Mas os outros quatro, tudo bem. Tem mais por aqui? Tem. Dá uma olhadinha. Tem um carro lá, mas não... Aquele lado que tá todo. Vamos ver se aqui que é melhor. Aí só tem um carro lá que é do mundo que quiser. Ah. Que coisa linda, olha. Aí, rodando aí. Eu tenho um porquinho dessa pelagem aí. Esse é o desergado, né? Que o povo tá desergando agora. É. É a pelagem cobiçada, né? É. Esse é um ebrido, é randomb duas vezes escarado. Ah, meu filho, cara. Ele é filho do randomb numa água eternal. Quer dizer que é duas vezes e é eternal. Bonito. Qual é a idade dele? Esse tem três anos. Tá iniciando, né? Não, ele só foi adomado só. Não, o jantar de boi ainda não. Tá só adomado aí. Uhum. Só tá educando ele. É. Bonito. Deus bem. Esse foi o Pipi que tomou. Acho que aquele randomb aqui é mais. Tá diferente. Quer querer, quer não. Aí requer um cuidado da pena. É. Esses bichos aí com essa pelagem. Esse aqui é bom tu cruzado lá, eu cunho. Só tira dessa coisa. E é? É. Seu Zé vende cobertura dele aí e parcela aí pra tu. Maldinho ele tá pouco. Mas a coragem é grande. O homem sem dever não é o homem. Não é o homem, né? É. Eu não posso que eu já dei uma dívida. Mas eu já tenho dívida já. Quanto é uma cobertura de um animal desse? É dois mil. É barato, pai. Bota aí. E aí, novo galo, olha. Tomando os esporão. E esse é daqueles bramas, não? É. É bom lá pra não. Esse é potinho, é novinho. Novinho. Aí é. É pra botar lá pra arrendendo, né, João Rafa. Esse é filho roxão. Mas é. E aí. É só vender ele, tá um legão Esse é o Zé É o Zé Aqui é tudo novo também A gente sabe por aí que está bem Que desoperaram né Por aqui dá para ver Outro potinho Outro cremelho ali né É Um barra aí Estamos aqui pessoal Visitando as baias Do Ita da Serra É Essa daí ela é filha daquela Que eu estava batendo em cheiro tem de guerreira Com um randão ministro Aquele que a gente deu o primeiro O primeiro palomínico Filipe com ela Isso é caramelozinho foi? Coego muda ainda não né? Coego velhozinho É que ela não está suja da baiada Não está suja só E esse está com pelo grosso ainda É Elas foram pegas agora a pouco Elas ficam por tempo que estão em baiada É Duas palominas ali Essas duas são filhas do randão ministro Do outro palomínio baixinho Dentro do randão com o Donnieco Essas duas são filhas dele Tem uma torvilha ali 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 Tchau, tchau.